Egito e Etiópia estão em guerra. No palácio do faraó do Egito, em Memphis, o grão sacerdote Ramfis e Radamés conversam sobre a escolha que a deusa Isis fará do comandante que lutará contra os etíopes e que talvez seja Radamés o escolhido. Radamés se inflama com a ideia de poder voltar vitorioso e casar-se com Aida, a escrava etíope e dama de companhia da princesa Amneris. No desejo de ver realizados seus sonhos, não percebe que Amneris o observa. Ela sente que aquelas expressões de amor não são para ela, mas para sua escrava e enche-se de ciúmes. A escolha de Isis é anunciada. Radamés conduzirá o exército. Aida se aterroriza, pois sabe que Radamés irá enfrentar seu próprio pai, o rei da Etiópia. Aida se aterroriza, pois sabe que o rei da Etiópia, o rei da Etiópia, o rei da Etiópia. Aida se aterroriza, pois sabe que o rei da Etiópia, o rei da Etiópia. Aida se aterroriza, pois sabe que o rei da Etiópia, o rei da Etiópia. Aida se aterroriza, pois sabe que o rei da Etiópia, o rei da Etiópia. Aida se aterroriza, pois sabe que o rei da Etiópia é a noite. Amém. 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 Eu, qual é a resposta? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?